Fala galera, você está no canal, Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil. Galera, finalmente, depois de muito e muito e muito tempo, FIFA retornando aqui no canal, agora na versão 21, nova geração, rodando no poderoso PS5. Tem muita gente que pede para que eu faça vídeos do FIFA e também do Pro Evolution. Eu critiquei esses jogos por muito tempo, porque são franquias que eu gosto muito, que eu joguei durante a minha vida inteira. E que os fabricantes, as produtoras, os desenvolvedores do jogo foram simplificando os jogos cada vez mais para que eles fossem capazes de atingir cada vez mais pessoas e fazer desses jogos um caça-níquel, principalmente o jogo da Electronic Arts. Então, eu decidi parar e vi que a minha briga era totalmente em vão, não adiantava ficar dando murro em ponta de faca, porque não importa o que a EA faça com o jogo, as pessoas vão sempre comprar. Inclusive, a Electronic Arts aumentou demais o preço do jogo, a versão básica hoje em dia custa 300 reais, e as pessoas estão comprando, até porque 300 reais não é nada para o que elas vão gastar no jogo ali com coins, para poder comprar jogadores incríveis como, por exemplo, o David Bergkamp, que pelo menos é um jogador vivo que está no jogo. Então, eu decidi parar de trazer vídeos de FIFA e também de Pro Evolution. Pro Evolution, de vez em quando, eu até jogo com a galera lá na Twitch. O jogo está muito vivo na minha memória, porque a gente jogou ontem, a gente fez uma Copa do Mundo lá, jogando 8 contra a CPU, e está bem maneira, e eu vou aproveitar até para fazer uma comparação do FIFA com o Pro Evolution. Tem muito tempo que eu não jogo o FIFA, eu parei de jogar o FIFA em 2018, então, nem qualquer chute, nem para onde faz gol, eu sei mais. Mas, rapidinho, eu pego de novo. Então, se inscreve no canal, se você não é inscrito, dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links de descrição, GVG Mall, Terabyte Shop, para você comprar um supercomputador, que vai rodar o FIFA, 21, 300 reais da geração antiga, e não vai ter upgrade para a geração nova, não importa se o seu PC roda em 8K, Electronic Arts falou que não vai ter upgrade, porque não pode aumentar o requerimento dos jogos do PC. É P1 no Fútbol, você fica potente, tudo está rolando no mundo da bola. Agora, transmitindo o campeonato alemão e também o campeonato francês via aplicativo. Se inscreve no canal, é muito importante que você se inscreva no canal. Na época do FIFA, o canal ganhava 8 mil seguidores por semana, depois que eu parei de falar de FIFA, a galera abandonou. Então, se inscreve no canal, é muito importante que a gente possa continuar trazendo essas críticas ácidas desses jogos ruins que a indústria tenta empurrar para a gente. Então, vamos lá para o vídeo. Hoje, eu estou indo para um jogo. É um jogo muito importante. As pessoas de todo o mundo vão estar lá para a gente. A gente vai estar lá para a gente. As pessoas mais pessoas que vão vir para o meu jogo. Están noifte. Eu acredito que os time de pensar em... Ser família, Ser família, Ser família... Ou não. Ou não. Están no mercado. Ou talvez sobre todo o que as pessoas que estão assistindo. Quando eu vejo eles na televisão, eles parecem tão pequenas. Eu pergunto se eles vão ser o mesmo. Eu não posso esperar para ver eles jogarem. Mas ainda mais do que isso... Eu não posso esperar para conseguir minha chance. Porque um dia... Então vamos lá, galera. Vamos iniciar aqui. Já fiz as minhas configurações de controle do jogo. Poderia iniciar aqui o modo rápido do Fluminense e Botafogo. Mas não tem o Fred. No Fluminense eu tenho o Fred do Desimpedidos no jogo. Quer dizer, eu não sei se tem o Fred. Mas aproveitando para fazer essa crítica. Que eu achei extremamente idiota colocar um cara que nunca foi jogador de futebol. Aqui. Mas tem gente que gosta. Podia dar oportunidade para um monte de gente que é jogador de futebol de verdade. Que infelizmente não está aí no jogo. Mas a EA prioriza esse tipo de coisa. Bom. Jogo rápido. Volta Ultimate Team. Nova carreira. Torneio. Jogo rápido. Vamos ver. Eu acho que eu posso mudar o time. Acho que é aqui mesmo. Vou jogar opções de jogo. Vamos lá. 15 minutos. Lá no estádio. Condições da partida. Personalizado. Outono. Eu quero a partida à noite. Clima bom. Não. Eu quero. Uma chuva. Tipo do campo. Gramado artificial. Gramado natural. Vamos ver. Gramado artificial. Vamos deixar o padrão. Porque a gente pode falar do gramado. Desgaste nenhum. Cor do campo. É possível alterar o tom. Com qual cor você prefere jogar. Bom. Vamos alterar um pouquinho aqui né. Cor das linhas do campo. Laranja. Nossa senhora. Jogo lento. E aquela bola ali. Vamos lá. O jogo está sem música né. Vamos nessa a partir de agora. Vamos ver. Essa narração chata. Caioba. Juntos a partir de agora. A parada aqui. É Borussia Dortmund. Contra Fluminense. A expectativa é sempre de um grande jogo. E eu espero que as equipes entrem motivadas. Bom. E é engraçado que por mais que eles. Façam. Digam que melhoraram. Os jogadores. Continuam sem vida nenhuma né. Na minha opinião. O gramado está bem. Maneiro aqui nessa parte né. 5-2. Com um esquema mais tradicional Caio. Eu gosto. Desde que você tenha qualidade. Em um dos zagueiros. Para sair com essa bola mais limpa. E velocidade. E vamos lá. A primeira coisa que eu consigo notar aqui. Bom. A EA. Esqueceu do anti-aliasing né. Vamos nessa. Começa o jogo. Aquela opção de coloração do campo. Não sei. Agora. Vamos lá. Tem muito tempo que eu não jogo. FIFA né. Tô jogando aqui na dificuldade de profissional. É. Eu alterei. Tem muito tempo que eu não jogo. Eles deram aquela. Aquela mudada. Rúmeus. No campo né. Igual. Igual a. Igual a. Igual a Konami fez. Eu não lembro mais como é que dribla. Não lembro de absolutamente nada. Né. Olha lá. O ângulo tá igualzinho né. Do FIFA. Do PES. Afasta o perigo. Tira o cruzamento. Nossa mano. Nossa senhora mano. Acontecem coisas doidas aqui nesse FIFA mano. Agora. Realmente me parece. Carrega no ataque. Tem opção. Que algumas coisas mudaram. Deu combate numa boa. Sai com a bola. Né. Todas parece que mudaram um pouco. Espeito. Se antecipou bem e cortou. Né. Em relação ao gráfico. Mudou né. Realmente mudou o gráfico. Mas continua ruim na minha opinião. O jogador parece um lagartão. Olha lá. Lagartense. Né. E aqueles movimentos. Cortados. É. De sempre. Continuam aí. Bom. Tá vendo. Eu falei o cara. E chuta a bola né. Eu ainda. Continuo achando aqui o. O. O PES. Se parece muito mais. Com uma partida de futebol. Do que o FIFA né. Aqui tá na dificuldade profissional. Porque tem muito tempo que eu não jogo. E. Afasta o cruzamento. O lance era perigoso. Ficou na marcação. Né. E. Caraca esse negócio de dois. Marcar dois jogadores me atrapalha demais. Pode vir o lançamento. Pode vir o lançamento. Pote preciso sem pênalti. Eu não lembro o que. No FIFA tem um botão que. Que se bota o corpo né. Levar essa porra. Domínios. Horrorosos né. Como sempre. Terrible. Terrible. Bom. Essa câmera até ficou. Interessante aqui no FIFA né. Não sei se no. Na versão de. Velha geração. Cara. Tem uma parada que tá acontecendo aqui. Não sei se é dificuldade né. Mas. Os meus jogadores. Passam. Nas laterais. Sozinhos. Toda hora. Os pontas. Lá em cima. E. Eu realmente. Não lembro mais. Como é que se joga essa porra. E. É. O. Tá todo mundo falando dessas. Desses replays e tal. E eu. Sinceramente. Eu não achei nada demais. Achei os cabelos. Que a galera tá mostrando aí. Interessante, mas não tem nada a ver Com a realidade também, o cabelo E o lance do controle Totalmente assistido Também Os controles manuais do FIFA Já não funcionam mais Pelo menos não funcionaram No 20, que foi o último que eu testei Eu estou acostumado com o tipo de defesa do PES Viu a cabeça do jogador ali virando Vamos ver se Interceptado Era bom o lance O jogo parece que está com uma nitidez Muito alta Preciso Antecipa bem e fica com a bola dominada Marco Reus Está vendo Essas giradas são muito estranhas Sancho Panza Vamos tentar Vamos ver a câmera Pessoal Se vocês estavam esperando alguma coisa Mirabolante Super engraçada Desse vídeo aqui Sinto muito Eu não acho mais graça nenhuma Vamos zoar o FIFA Vamos botar na câmera O OP Que era a câmera que eu jogava Personalizado Não é que ele dá mais um É que ele tira mais o zoom Né? Vamos ver como é que foi que ficou Assim ficou melhor Para mim Roubada limpa Na moral E eu não sei se Não sei se a galera vai continuar jogando Essa porra de velha Da geração antiga É até aí cara Eu não lembro mais Como é que Faz para o outro cara marcar Sancho Panza O gatilho O gatilho Fica mais pesado Dependendo do jogador Tá vendo? Eu tenho certeza que a bola Continua passando por dentro do pé do jogador Olha lá Os caras não acompanham Pênalti Agora Os jogadores sem face Estão interessantes Parecem bem mais reágil Que os Metal Gear Caraca O pênalti está em 20 quadros 20 quadros Eu não sei bater pênalti Mais nessa porra Porra Pegou ainda Aí Tipo assim Fica travado os 20 quadros E depois sai Depois volta para 60 Ou 120 Sei lá Não sei Minha televisão aqui é 120 Mas eu nunca testei Dá a bola de graça Rafael Guerreiro Cruzou Rala Afasta a bola Olha cara Tu vai ficar rodando aí A posição Caraca Caraca O jogador muda de De posição Olha lá É muito rápido Mané Dá para alçar a bola Na área Tomei 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 Perde a bola Na dividida Haaland Haaland Rois Rois Sancho Sancho Pansa Isso cara Maneiro domínio na coxa ali Caraca 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 Você sai jogando No automático Eu estou dando o comando Do Péz Aqui para o cara Passar Bota na corrida Tá no halão Let's go Halão Eles encaixaram Um contra-ataque Muito rápido A defesa Estava desarrumada E na hora De finalizar Ele suportou Bem a pressão Para fazer o gol A bola Olha o Muriel Fake aí Essa câmera do FIFA É muito boa A Konami Não consegue copiar Isso O jogo Deixa eu ver Se dá para mudar O brilho E o contraste Aqui do jogo Calibragem Não dá Tem que ajustar Na própria televisão Não Esse aqui é o brilho Do HDR Essa câmera Realmente é muito boa Do FIFA Agora Agora o jogo Ainda está ruim Na minha opinião Porque eles não melhoraram O que precisava ser melhorado O principal Que é esses cortes De movimentos Essa doideira Que tem que fazer Para o cara Debra Fazer a debra Fazer a debra O cara muda De posição De qualquer jeito Olha lá O ataque não está tão Bizarro assim Não Mas de vez em quando Acontece Os movimentos Estranhos O jogo está ruim Mas está muito melhor Do que Do que Os anteriores Realmente Parece que está melhor Esse bracinho Do jogador Assim Ela não muda Não adianta Olha lá Um tiro de meta Fica em 20 quadros Aí depois Volta Está vendo Se você sai tocando Não assistido Foda-se Ele tem uma bola De você Não sei se deixe Não sei se Viu Passe bisonho Viu que passe bisonho Olha lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha esse replay Lindo E agora fodeu Eu não lembro mais Como é que é o replay É O quadrado é a câmera Beleza Vamos ver o passe Do cara Vamos lá O Marco Rois O Marco Rois Deu a de bragem linda Ih caralho O EA O Rosário Porra Porra O Zaro Que me prometido Zaro Que não ia acontecer Zaro Zaro Você falou que depois Que você botasse Essa bola que dobra Não ia acontecer Zaro Mas está aí O que você queria Está aí O que você queria Galera Vamos lá Aí ele vem Tipo assim Quando você vê no replay Quando você vê no replay Não parece tão estranho Assim Olha Vamos lá Terminou Não Foi atrás dele Foi certinho Foi maneiro Veio Veio Atrás Beleza Aí Ele Puf Dá esse passe Só que tipo assim Quando você vê isso rápido É No jogo Tem que botar outra câmera Aqui Não Se eu apertar O X Ele vai normal Na velocidade do jogo É muito É muito artificial Entendeu O movimento Ainda mais É a velocidade Que a bola sai Do pé do cara São essas coisas Que eu queria Que ele ajeitasse O lance da bola Que se Deforma É maneiro Interessante Mas A bola continua passando Por dentro do pé do jogador Vem Tipo assim Pelo que eu vi Aqui até agora Não atrapalha tanto Como atrapalha Ali Está vendo Essas paradas Que são foda Isso aqui Que é foda No FIFA Como É aqui Que muda Né Ó Ó Esse Esse é o movimento Louco aqui Caraca Aqui Aqui assim Nem parece tão louco Né Mas na hora do Na hora do jogo rolando É muito estranho Né Na hora do jogo rolando É muito estranho Essa deslizada Aqui É uma foda Não sai Do jogo Ó Ó Ó Ó Bom cara Eu não quero ficar achando Defeito no jogo De vocês não Né Cada um Sei lá Eu acho que na hora do jogo Aqui parece muito Artificial Os movimentos Caralho Caralho É bonita a defesa do goleiro Foi maneiro O goleiro do FIFA Na minha opinião Ele consegue ser Menos pior do que o do PES O PES é terrível Interceptou bem O passe Ó Tá vendo Você sai tocando Mas pelo menos Mostrou eficiência no ataque Só se você Fizer uma jogada Muito mais Fechados Mas eu acho arriscado Ah é maneiro também O cara dominou na coxa Ele mudou por cima O gatilho Tá pesado É jogo de paciência Eles vão tocando Estudando a defesa Pra achar a brecha Tá vendo Você bota pra frente E o cara acha a brecha O cara sozinho Lá do outro lado Ó Ele cruzou ali No meio da área Tomei Estou falando Ralão Isso Junzão A arbitragem Foi firme Não marcar o pênalti E a torcida Não gostou Dessa decisão Deixa eu ver Isso aqui Rapidinho Só mais uma vez Só mais uma vez Um O cara vai dominar Que maneiro Ó Vai até maneiro É que ele virou Pra ficar procurando A bola Agora Os jogadores Os jogadores Esses jogadores Sem face Ficaram maneiros Olha lá Olha lá A bola Hum Ó Hum Engraçado Ganha campo Ganha campo A física da bola Deu uma melhorada Mas que não melhorou A física do jogador A física do jogador Continua uma merda Mas a da bola Deu uma melhorada Isso aí é errado Isso aí Mais um do maluco Passando lá Olha só Como a torcida Acordou Depois da recuperação Da bola Eu posso depois Tentar Ajustar A cor do gramado Né Porque ele Tá me parecendo Meio sem vida As cores do jogo Eu não tentei Dar nenhum drible Não lembro mais Como é que é Olha o ralão Que isso cara Segurou o ralão Caraca Essa queda de frente Tá muito bizarra Aqui liguei Modo cacás Olha lá O cara passa toda hora Sozinho Ninguém marca Esse maluco Vindo na ponta Caralho Cruzamento Muito merda R2 Ah eu erro O botão Nossa senhora Olha lá De novo Sozinho Olha o ralão Esse bracinho Do jogador É muito foda Né Caioba 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 Conseguindo pegar Na bola Direito Caralho Errei Ih É gol Do Flusão Demora Nicolás Aldair Nesse gol Ele chamou a responsabilidade E bagunçou a defesa E aí ele acertou Um chute muito forte Golaço Dos Nicolás Aldair Eu não lembro mais Quais são os dribos Segurar o botão O que é 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 É, eu botei a velocidade do jogo no lento também, né? Chega, trabalha de pé em pé, tenta abrir a defesa, preciso, antecipa bem e fica com a bola dominada, dá a bola de graça, que bola enfiada, boa chance para o gol, gol! É, eu também não gosto disso que tem no, o controle fica tremendo na hora do gol, olha o chute que o cara dá no gol, olha, é um chute, não é aquele toque para finalizar a jogada, tá vendo? Tá vendo? Não é o cara que chega e toca o chapa de lado para finalizar a jogada, eu não lembro se tem isso no FIFA, mas pelo menos quando eu vejo os caras jogando lá, online, não tem, né? No PES tem, o cara chega e toca de lado ali e finaliza a jogada, no PES tem você, é que a máquina não faz isso não, a máquina estoura o gol também e é bizarro! Tá vendo? Eu sei que tá no, no, na dificuldade, acho que internacional, sei lá, penal, mas o, olha lá, de novo sozinho aqui, depois eu vou aumentar a dificuldade. É, esse aqui é o patinete, né? Baneiro ali o movimento que ele fez para tocar. Essa bola deve ter entrado dentro do corpo do jogador, vamos ver. Eu não tô, não tô querendo achar problema não, hein, galera. Vocês são chatos pra caralho, vocês querem que eu fique achando problema no jogo? Eu só queria que o jogo fosse melhor, só isso. Olha o maneiro que foi o movimento dele. Olha lá, aí o pé entra, eu falei, eu vi essa porra de longe. É porque são, são, são movimentos, é, meio doidos, eles, eles, tipo assim, pra facilitar a jogabilidade do jogo. Por exemplo, como é que, como é que é esse lance aqui? Você domina, ó, dominou, tum, dominou, o que que você vai fazer? Vai botar a bola no chão. Não tem ninguém aqui, ó. Só que como o jogo tem esses movimentos doidos, né? E a gente acaba fazendo, tá vendo? Ele vai, ele domina e não espera a bola cair. Já bota pro lado com a bola no alto, já bota pro outro lado com a bola no alto também. Isso acaba ficando estranho. No pé, talvez ele pareça mais real, porque alguns movimentos do jogador não faz, entendeu? Ele não faz, justamente porque o cara não faça bizonhice. Tipo isso aqui, ó. Ó, dominou, ó, segura a bola no chão. Não, não, ele antes da bola que cai, ele já faz o movimento de novo. Bom, o jogo para mim parece que tá bem melhor do que o anterior. Mas eu ainda acho muito abaixo que deveria ser. Aqui é o... Eu não lembro mais, né, como é que pedala. O cara sai sozinho aqui, os jogadores não acompanham. Ô, Hallam. Ainda tem os dribles, né, que a galera dá. Eu já não lembro mais como é que dá. Que a jogadora desliza, foda-se, né. O cara consegue driblar. Ah lá, de novo aqui na lateral. O cara consegue dar uma driblada daqui, aqui, ó. Andar a área inteira com o drible. O cara não passou. O outro lá não acompanhou. Não sei se é por conta da dificuldade, cara, mas... Não é uma dificuldade tão baixa assim que eu botei. É no meio, né. Aqui, esse daqui é uma das coisas que eu mais reflamo. Isso aqui é toda hora, né. Quer ver? Esse movimento aqui, ó. Vai aparecer ali. Deixa eu levantar aqui. Essa corridinha aqui, ó. Essa corridinha ali do 26, ó. 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 Esse bracinho dele é doido demais. Essa aqui, ó. É porque ele tá na bola, não tá no cara, né. Tá vendo? Aquele bracinho ali que a EA não conserta. Ah lá, lá. De novo, ó. Isso aqui, ó. Ó. Esse movimentozinho aí. É muito feio. É muito feio. E todos os jogadores fazem isso toda hora. Todos os jogadores fazem esse movimento toda hora. Caralho, olha aquele jogador ali, mano. Que feio. Aquele ali do meio. Aquele pequeno ali, ó. Ó. Não tem ninguém olhando pra bola também. Olha lá. Os caras tudo olhando pro outro lado, ó. Todo mundo olhando pro outro lado. Ó. O Fluminense lá, olhando pra lá. O Marco Roig, talvez. Né. Esses aqui tão, até. Ela tá, não. Mas é porque a bola tá rolando. O cara olhou pro outro lado. Pode até ser, ó. Mas acho que não. Ó. Como é que o Marco Roig vem olhando pra lá. Ele olha pra bola ali. Depois olha pra lá. Olha pra lá. Olha pra lá. Sei lá, cara. Bom, já não tô mais apto pra ficar o fio, porque eu não jogo mais. Mas isso aqui é bizarro, ó. Mira e toca, filho. Não vai errar nunca, ó. Ó, não erra, filho. Não erra. Ó. Isso aqui é foda. O cara vai passar de novo as costas aqui. O cara é... O cara é... É... Eu quero que você coloque nos comentários aí o que que parece mais com o futebol real. Isso aqui ou aquilo lá. Ó, o bracinho dele, né? É o meu bracinho, cara. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá o cara fazendo. Bora, tá. Eu erro essa porra. Caioba. Até que a narração tá um pouquinho melhor. Ali também, de novo, ó. Deu uma porra do movimento aqui. Vamos ver o que ele vai fazer. Ó, olha lá, olha lá. Olha só como é que ele vem fazendo o movimento que eu falo, ó. O cara ali do meio, olha só. Como é que ele vai fazer a corridinha escrota que eu falo. Ó, 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 ó. Viu? Vai lá, de novo, ó. Ai, ele virou, merda. Ele virou e eu achei estranho na hora. É porque ele tava vindo pra um lado, ó. Caralho, filho. Foda-se a costela. Ó, tum. Tum. Virou pra um lado. Não sei se você consegue fazer essa jogada aí, filho. Eu não consigo. Alguns passes de cabeça, né? Estão mais bem feitos. Eu corri ali pra estourar a jogada na hora. Caralho, não dá. As coisas acontecem muito rápidas no FIFA, cara. Olha lá, é um passe que não é, não é, não é, não é esse movimento aqui, cara. Isso que eu reclamo no FIFA. Né? Não, esse passe aqui não é esse movimento. Né? Eu tinha que fazer um vídeo com a bola no pé. Né? Mostrando. Então, assim, ó. E aí? Quando o jogador for dar esse passe aqui, ó. Ó. Não é com essa, com a parte interna do pé. Não é com a parte interna do pé. É com o peito. Essa parte aqui é com o peito. Olha lá. A forma como o cara também não tem tanta força pra dar esse passe assim. Não dá. Não dá. É com o peito de pé. E no pé, o jogador faz com o peito de pé. Né? E tá o outro jogadorzinho aqui fazendo o movimentozinho que eu falei. Do bracinho. Olha lá, olha lá. Do bracinho. Né? Aí, sei lá. Fica uma tosqueira só, cara. Bom. Vou pausar, mas não. Porque esses pedaços estão cheios já de... Pênalti. Jogo parado é falta. Tem ângulo pra bater direto. Né? Uma coisa que ficou muito boa. Realmente, na minha opinião. Ficou muito boa. Os jogadores que não tem face ficaram bem maneiros, cara. Não sei se tem muita repetição. Mas ficou maneiro, né? Falta muito bem batida. Mas por capricho acabou... Não sei se tem poucos modelos. Rafael Guerreiro. Rafael Guerreiro. Passe cortado. Perde a bola o Borussia Dortmund. Eles avançam no campo inimigo. Ah, errei. Tô acostumado com o pass. Bateu pro gol. Para do goleiro. Olha só o rebote. Valoriza. Olha lá. Pra empatar. Olha lá. Dá até pra tu comprar um jogador assim no modo carreira, né? É, não tá tão feio assim. Ou não sei se eu acostumei com o Metal Gear do PES, que é feio pra caralho também, né? Olha lá. Né? Lauro Santeiro. Comprar um Lauro Santeiro assim, dá pra comprar, né? Porque não dá pra comprar um Metal Gear do PES. Olha ali. Mania. Isso aí foi maneiro. Falei que ele ia pausar a mão. Mas esse lance foi maneiro, ó. Olha só. O cara tomou a dibragem, ó. Olha como é que ele se recuperou no lance, ó. Ó. Caralho, é maneiro. Tá vendo? Isso aqui são coisas que eu acho que traz a realidade, né? Que é maneiro. Ó. Né? Caraca, aí no... Caralho, alguém virou Prime. Tá vendo? Tem umas coisas assim no FIFA, ó. Eu vou sair ali com o jogador. Vou deixar essa câmera aqui mesmo, ó. Ele vai. Ele dá um toque na bola, ó. Beleza. Fez o drible de corpo. Cortou. Ele puxa pra dentro. Aí, depois, ele já... Ele faz assim e assim. Ele não dá tempo da bola rolar. Tá ligado? E a EA faz isso pra poder facilitar os movimentos. Então, você vira. Você consegue girar. Mudar de direção muito rápido, ó. Porque você fazendo esse drible aqui assim... Ó. Driblou. Beleza. Pro lado. Tocou. Aí, tudo bem. Você dá o toque pra cá, porque eu dei o toque pra cá. Mas, olha. Aqui, o cara tinha que deixar a bola rolar mais, ó. Mas, ele não deixa. Ele dá um outro toque ali. Tipo assim, até dá pra fazer essa porra. Mas, caralho. É habilidade, velocidade, nível... Ronaldo fenômeno, né? E, depois, ele sai conduzindo com o outro pé, ó. Ó. Aí, ele sai conduzindo com o outro pé, ó. Tum. E, depois, tum de novo, né? É o pezinho ali muito... Estilo Ronaldo fenômeno mesmo, né? Você vê o Ronaldo fenômeno jogado. Dá pra fazer, né? Mas, não é todo mundo que faz, não. Ali. Isso aqui, ó. De novo, ó. Galera, me desculpa. Me desculpa. Mas, olha. Ó. Ó. Cabeça pra um lado e passa pro outro, ó. Isso aqui é bizarro, ó. A bola vem. Ele, plum. Simbola ali. A bola passa por dentro do pé dele. Aí, ele puxa. Puxa com o pé esquerdo, ó. Puxa com o pé esquerdo. E, pum. Pum direito. Esses movimentos são muito estranhos, cara. São muito estranhos. Essa puxada existe? Existe. Mas, não... Não é dessa forma, cara. Não é dessa forma. E como é que tinha que ser aqui? Como é que tinha que ser aqui? O cara poderia fazer assim, poderia fazer assim. Mas, como é que é essa jogada? O cara pula a bola. O cara pula a bola. Ou então, ele com aquela perna direita, né? A bola foi pra lá. Com a perna direita, ele dá um toque pra cá. Pra baixo. Com a perna direita, ele dá um toque. Não essa puxada aí de esquerda. Mesmo que ele seja... Canhoto, até. Né? Porque se ele fosse canhoto... Se ele fosse canhoto, de verdade, a bola foi pra lá... Ele poderia fazer um jogo de... E dar um tapa de esquerda pra cá. É só um jogo e tal, mas... Bom, eu acho mal feito. Jogo equilibrado é bom de ver, Vilani. Por exemplo, olha esses números aí. A posse de bola bem dividida... Tá vendo? Toda vez que eu saio do menu, ó... Do replay... Olha lá, o jogo fica em 30 quadros. Travado. Tá com algum problema essa porra. Aí depois ele volta. Aí agora foi maneiro, viu, domingo, cara? O kickzinho da bola ali foi maneiro. Ralão! Puta que me pariu! Foi maneiro o movimento, ó. Aqui eu já dei um drible maneiro, ó. Dominou, maneiro. Dominou, foi maneiro. Agora aquela parada que eu falei. Exatamente aquela parada que eu falei. Vamos lá. Ó. Eu fiz o que eu falei que o cara tinha que fazer, ó. Dominou. Espera a bola cair, ó. Ó. Ó, ó, ó. Espera a bola cair e aí você sai. Peguei a bola que ficou de novo. Aí ele levou, olha lá. Doideira, né? Aí ele levou ali meio de chaleira, ó. Né? Isso também, né? Mas... Levou. Essa... Essas... Essa... Cabeça do jogador de um lado pro outro do FIFA é uma foda, ó. Ó. Aí o cara só olha pra bola, filho. Não adianta. Ali o moleque olhou pra trás. Que não tem nada a ver ali. Olhou de novo. Aí a bola saiu, beleza. Essa... Essa corrida aqui também... O do PES é uma merda. Também é uma merda. Tem só alguns jogadores que tem um movimento maneiro. Mas essa corrida reta é uma foda. Olha lá. Ele toca... Ele toca e faz aquele movimento escroto que eu falei, ó. Toca. E é o movimento merda que ele faz, ó. Tocou. Aquele passe que eu falei lá atrás... Era esse passe aqui, assim, ó. É esse passe. De peito. Olha lá. Olha lá. Ele toca e olha como é que ele sai. Ó. De ré. Ó. Ó. Aquele movimento merda que eu falo, ó. Caralho. Que que a EA não tira essa porra do jogo. Aí vem o ralo. Maneira. Foi a maneira estourada. Aí vamos ver. O maluco faz igual o nenê, ó. Dominou. Foda-se. Caralho. Felipe Cardoso, né? Que faz esse movimento. Ó. Movimento do Dark Souls. Foi maneiro, né? Diferente, né? Impossível, né? Mas... Ó, vamos ver. Dominou. Tom. Pelo menos ele errou, né? Dá, dá, mano. Maneiro. Foi maneiro. Foi maneiro, cara. Tá melhor do que... Foi por muito pouco. Razazinho, capixaba? Não parece, mas ele vai embora. Será que a lesão foi grave, Kai? Não parece, não, vilane. Que lesão, vilane. Tá doidão? Ih, tá, Kai. Tá, esse aqui é muito contundido mesmo. Razazinho, capixaba. Corta a zaga. O ataque era bom. Sai a bola. É só arremesso. Depois a gente podia fazer um vídeo também analisando o PES, assim, né? Faz um tempo que eu não... Tá vendo ali? Algumas coisas são maneiras, cara. Algumas coisas são maneiras, ó. Ó. Olha como é que ele vai sair, esse aqui. Olha lá, olha lá. Esse domínio aqui é maneiríssimo, ó. Tá vendo? O cara já domina botando pra frente ali. Maneiro. É, maneiro, maneiro. Ah. É, o porta-luz é esse aqui. Eu não lembrava. É porque no PES tu segura esse? Tu segura esse aqui pra ele abrir a perna. Pra ele abrir a perna, não. Pra ele dominar de um jeito diferente. O jogo parece que tá durando muito mais. Ali, esse domínio foi maneiro também. Ó, o cara lá embaixo. Ele não acompanha. Guerreiro. Razazinho, capixaba. Sei lá. É a mesma reclamação de sempre do FIFA, né? Algumas coisas são muito legais. E outras são terríveis. Terríveis, terríveis. Olha lá. De novo, cara. Sozinho. Ah, Baltar é porque tá no fácil. É, será? Ó, igual o Wendel Lira. Galo é de Pinto, Róis. E tá aí o replay. Jogada de linha de fundo com uma linda bola cruzada pra trás. E aí ele arriscou um belo chute colocado. É muito fácil você trocar o teu movimento. Se você faz isso aqui que eu fiz, no PES você perde o equilíbrio. Ó, ele veio, ó. Beleza. Veio. Pan. Aí tocou no meio. Isso aqui é a facilidade do passe manual? É bizarro. É bizonho. Bizonho. Se você joga no assistido, é bizonho, cara. Você acerta tudo muito fácil. Ó, aí essa jogada aqui. Essa jogada, essa primeira jogada aqui, beleza. Consegue acertar esse passe aqui tranquilo. Agora, essa daqui já não. Essa daqui o cara pega dali e queima pro gol. Né? O cara não vai dar esse passe aqui do lado. Mas aqui você tem essa facilidade. De trocar de movimento rapidinho, viu? Vem pra um lado, ó. Vem pra um lado, vem pro outro. Tocou. Aí vem o outro maluco ali, domina. Ó, se eu boto pro lado aqui e chuto, assim, ó. Ó. Olha como é que ele não tem equilíbrio nenhum. Não tem equilíbrio nenhum. Zero equilíbrio, ó. Botou pro lado com a mesma perna. Ele queima pro gol. Não dá. Você não consegue botar pro lado assim e chutar igual ele chutou. Não faz isso. Não adianta, ó. Ó, botou pro lado e tum. E ainda vai um chute forte. Né? No pé, o jogador perde o equilíbrio ali e chuta fraquíssimo. Né? Eles conseguiram o gol no finalzinho. Que coisa! Tô curioso pra ver como o adversário reage. Falta pouco tempo pra tentar alguma coisa aqui. Será que dá pra empatar? Tá vendo? Esses movimentos rapidinhos são muito ruins. Eu tô jogando o FIFA aqui e tá me dando vontade de jogar pés. Ai, cara. Agora sai daqui que eu vou desligar aqui e eu vou jogar o pés. Domina aí, filho. Desperdiça o escanteio. A bola vem de graça pra defesa. Ah, e fica ruim aqui pra você apertar o gatilho, né? Razazinho capixaba. Sancho pança. Ó, vou passar aqui e o cara não vai me acompanhar também, ó. Morúcia Dortmund chega, trabalha, de pé em pé, tenta abrir a defesa. Toca no Royce. Razaz, o Dorgan. Tu não erra, filho. O FIFA é um jogo que tu sai tabelando ali dentro da área. No pés tu faz também. Faz, mas no manual tu não faz não. No manual tu não faz isso nem a caralho. Nem aqui no FIFA. Olha lá, os passos que tu erra no assistido são assim, ó. Passos de explicente, aí tu erra. Mas assim, com a bola dominada... Olha lá, eu toquei ali no meio, o cara acertou aqui. Wilson Wittsson. Olha lá, é muito fácil se acertar. Desce no contra-ataque. Fica pesadão o controle. Terrível essa puxada. Olha ali, de novo. Ó. Ó. Porra. Olha isso aqui. Olha como é que a perna do jogador buga... Pra que ele possa dar esse passe. Ó. Ó. Isso aqui, cara. Adianta tu botar a bola que dobra, a bola que não sei o que, ó. Ó. Passa por dentro do pé dele. Aí ele... Não é nem o movimento. Ó, o movimento é cortado. E aí ele toca. São essas coisas que... Pra mim, pra mim, pra mim, estragam toda a experiência do FIFA. Porque o jogo... Acontece algumas coisas que não tem nada a ver com a realidade. Tem muito defeito, cara. Tem muito problema. Tem muita coisa que melhorou muito em relação ao anterior. Né. Não vou negar que melhorou, melhorou. Não é mais. Olha lá. O outro imbecil aqui. Ficou sozinho. Em vez de correr, não correu. Rafael Guerreiro. Pega na defesa. Deixa eu chutar pra ver se mete um gol de longe. Tomou de novo. Tomou já. Esse bote foi maneiro. O primeiro bote eu achei escroto. Mas o segundo foi maneiro. Fazazinho. Fazazinho capixá. Molo passou sozinho. Sancho pança. Ah, essa porra foi a que eles botaram, né. Que eles botaram aquela jogada que ninguém faz mais, né. Eles buscam um empate. Pode ser o último lance agora. Perde a bola, ela sai. Fica com o arrebeço. Esses jogadores se trombando. Foi até maneira que ele passe de calcanhar ali. Os jogadores se trombando na hora do bote também. É horrível, cara. É horrível. Sancho pança. Bate no gol, Sancho. Pra matar o jogo. Chance clara pra ampliar o placar. Caiu, ele perdeu. Faltou um pouco de capricho na finalização, Vilani. Abriu uma vantagem de dois gols a essa altura do jogo. Provavelmente garantiria... Uma reclamação que eu faço no PES é essa porra, assim. Boa, bola, bola, bola pra correr. Caralho. No PES, filho. Todo chute, assim, é na veia também. Tu vier de frente, assim, bater sempre na veia. Que maneiro esse chute, né? Que foi. Só faltou ele cair, né? Tinha que ter caído. Olha lá, tá vendo? Os jogadores se trombando. É muito mal feito, cara. Grande interceptação. A chance era clara. O vilano tá completamente doido. Razazinho. Olha lá, olha lá, viu? Vamos lá, vamos lá. Olha só como é que a gente vai ficar trombando os dois, ó. Ó. Olha lá, olha lá, olha lá. Isso é muito doido, cara. Ficam presos um no outro, ó. Ó. Primeiro que o corte já não existe, né? Esse corte aqui, filho, ó. Porra, olha só. O cara deu um toque pro direita, ó. Aí, do nada, ele... Impossível isso. É impossível, é impossível. Aí ficam presos um no outro, ó. Caraca, essas porra do FIFA aqui, do jogador ficar preso um no outro, é bizonho, mané. Aí, nossa senhora. Meu Deus. Aí, o outro cara ali, tá completamente doido também, né? Não sabe nem onde tá a bola, filho. Ó. Ele chegou ali, os caras ficam presos, ó. Olha a cabeça dele, onde vai? Ó. Ó. Aí, vem o meu, ó. Não tá nem olhando pra bola, o cara, mas tá dando bote. Agora ele deu o bote. Agora ele olhou. Aí, a bola entrou dentro do cara, ele para de ver, né, filho? Ó. Meu Deus do céu. Tá vendo? O que é isso, cara? O time tá vencendo o jogo aqui no segundo tempo. O placar, no entanto, é apertado. Você não fala pro reclamar do Solskis é Sol? O que é o Caio? O fim pode ficar tenso, Vilani. O Dortmund tá bem perto de confirmar essa vitória. Mas não dá pra comemorar ainda. O placar do jogo é apertado e tá em aberto. Até o apito final. Agora, o... Até esse movimento de tirada de bola aí, foi expulso. Olha lá. O cara consegue bater forte, sem nenhum impulso. Nossa, filho. Fazer gol sobe. Zero pra mandar aqui embaixo. Protege, tá sob pressão. Instante final. Última chance pra empatar o jogo. Ai, caralho. Defendeu. Sobrou o rebote. Gol. Gol. Para empatar no finalzinho do jogo. Caralho, maluco, bugou, mané. Tem como não criticar o goleiro. Olha esse rebote que ele deu. Ele deve estar até agora se desculpando com os companheiros. Errou feio nesse lance. Ele deve estar até agora se desculpando com os companheiros. Errou feio esse lance. Jogo empatado, mais uma vez. Elétrico. Bora, cara. Dá um rasazinho em capixaba. Bate rasazinho em capixaba. Maneiro que ele vai botar agora a câmera balançando. Maneiro. Maneiro, maneiro. Reta final com muita emoção. O gol da persistência cai. Olha lá o relógio dos acréscimos. Rasazinho em capixaba. Pelo nome da fera. Cara, o analógico às vezes parece que está com um defeito, sei lá. O analógico não é um gatilho para essa porra do jogador pesado. O jogador pesado, você sente isso aqui pesado. Doideiro. Piss check. Cadenciando aqui. Olha ali, olha ali, olha ali, olha ali de novo. Nossa, mano. Ó. Caralho, impossível, filho. Ó. Nossa, mano. Nossa, mano. Impossible. Isso aqui é impossible. Caralho, ele foi levando por cima e puxou. Olha lá, de novo. Mesma coisa que ele fez. Precisa na troca de passos. Com Marco Rois. E com muita qualidade, vilã Leitão envolvendo o adversário. Porra. Não vale mais nada. Impedimento marcado, ele correu cedo demais. Correu. Correu. Caralho, caralho. Graças a Deus. Galera. Caralho, esse maluco aí. Jogou pra caralho. Cara. Cara. Bom, eu sei que deve ter ficado um vídeo enorme aí. E bizarro. E o vídeo seu não tem face, ó. Não tem a foto, né. Pessoal. Cara, pra quem gosta de FIFA, é um prato cheio. Pra quem não se incomoda com essas coisas que eu reclamo, é um prato cheio. O PES, ele tem inúmeros defeitos. Inúmeros defeitos. Mas, ele me parece um jogo muito mais... Me parece muito mais uma simulação mais fiel, né. Embora esteja longe ainda disso. Do que o FIFA. O FIFA realmente... Isso daí, principalmente, ó. O cara não tem nenhum espaço, assim, pra chutar. E ele não tira nenhuma impulsão. Ele vai do nada, ele dá uma porrada. É estranho. Muita coisa no FIFA é muito estranho. Mas o jogo, sinceramente, pra mim tá melhor do que o que eu vi no 20. Eu joguei muito pouco. E tá melhor também do que eu vi no 19. Mas eu ainda prefiro as versões antigas do FIFA, né. O 14, o 13, o 12. Eu achei que o FIFA ia evoluir muito melhor do que ele evoluiu. Chega ali na cara do gol, é sempre essa porrada aí. Ou você dá aquela chapada também. Sei lá. O cara tinha botado até um chute rasteiro, né. Em um FIFA aí, não lembro se era um 18. Aí o nego apelava. Aí isso aí, ó. O cara chega ali, em vez de dar uma chapadinha pro gol. Aí o cara estoura o gol também. Não adianta, por mínimo, que você aperte o botão. Ele vai chutar pro gol assim. E eu acho que o jogo deveria evoluir muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Assim como a Konami, né. A esperança que eu fico no jogo de futebol é o FES 2022. Eu tenho bastante esperança no FES 2022. O FIFA, embora tenha melhorado, eu acho que os caras estão mais preocupados em botar o FES desimpedido. No jogo. Do que melhorar o jogo em si. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem que eu traga mais vídeos aqui. Mostrando alguma coisa. Faça live e tal. Disso aqui pra vocês verem alguma coisa que vocês querem. Deixem aí nos comentários. É nóis. Tamo junto. E até a próxima.